Olá, bem-vindo ao minicurso Projetando Espaços no Design de Interiores. Meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto, professor e atuo na área de Design de Interiores há 12 anos. Nessas três aulas que vou disponibilizar, você irá aprender sobre as etapas de um projeto de interiores e como iniciar todo esse processo. Certamente você já passou por essa dificuldade na hora de iniciar um projeto, sem saber por onde começar, que caminho deve seguir, uma sensação de estar perdido. Mas eu gravei essas aulas para solucionar esse problema para você. Nessas três aulas, vou te ensinar várias dicas para encontrar uma solução e não sofrer mais na hora de iniciar um projeto de interiores. E seguindo esses passos, tenho certeza que você vai acertar no processo de trabalho. Na primeira aula, vou falar sobre as etapas do projeto de interiores. Na segunda aula, ensino o que você deve saber e o que deve perguntar para descobrir o perfil do seu cliente. E na terceira aula, vou falar sobre o espaço e o levantamento de medidas e o que o espaço nos oferece para desenvolver um projeto. Essas etapas iniciais de um projeto são muito importantes, pois elas vão nos dar diretrizes de como desenvolver bem um projeto de interiores e deixar o seu cliente satisfeito. No final dessas três aulas grátis, vou te apresentar o curso Projetando Espaços no Design de Interiores. Temos um conteúdo completo com 30 aulas, totalmente organizado e focado em design de interiores. Coisa que você não consegue encontrar em outro lugar. Lembre-se que o mercado de design de interiores é muito grande e o número de apartamentos que vêm sendo construídos vem crescendo a cada dia e, juntamente com isso, potenciais clientes que você não pode perder. Neste curso, apresentarei várias técnicas de como você pode desenvolver bem o projeto do seu espaço. Falando desde o primeiro contato com o cliente, passando pelos elementos do design, princípios, circulação e estudos sobre o desenvolvimento de ambientes, como salas, cozinhas, dormitórios, além de outros assuntos importantes na hora de você projetar um espaço, como estratégias de organização espacial, composições espaciais, diagrama de planejamento e muitos outros conteúdos preparados especialmente para você. Mas para ter acesso a essas três aulas grátis, clique aqui no botão ao lado ou abaixo e deixe o seu nome e seu melhor e-mail, que enviaremos um link para você ter acesso a essas três aulas. Nos vemos na primeira aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho